vai dividir em 10 vezes oh minha linda não a vista oi papadores tudo bem com vocês espero que sim que Deus abençoe grandemente cada um de vocês é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos tá gente e hoje é segunda-feira segundo gente e vou abrir meu cofrinho que eu passei dias sem gastar nada com besteira é o canal que mais poupa dinheiro já guardaram dinheiro hoje eita deixa de enrolação já vai dar o que são 18h36 já vou passar o vídeo olha só passei dias sem gastar nada com besteira e eu vou abrir e vou mostrar para vocês quanto tem aqui dentro e hoje é segunda-feira gente né hoje é 7 né hoje é 7 de agosto eita já 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 estamos no final do ano né gente 7 de agosto aí né eu vou mostrar hoje hoje é minha economia caseira juntando dinheiro gente quem poupa tem e quem guarda também tem já tomei gripado mas já tomei remédio né eita é o canal que mais poupa e vocês já guardaram dinheiro hoje e vamos guardar um querinho aí e pensar no dia da manhã só que vocês também eita tá bom acho que agora deu né gente olha só isso aqui você vai ter que ter uma faca uma faca tá sujinha mas gente uma faca aqui já resolveu faquinha não opa eita agora foi gente eita agora foi gente tô curioso tá curioso gente tá curiosa vamos descobrir quanto que eu juntei aí em pouco tempo gente vamos é o canal que mais poupa eita olha só gente tchan 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 deixa eu ver eita quem poupa tem e quem guarda também tem vamos poupar dinheiro gente olha só que beleza de economia hoje é 7 de agosto de 2023 olha só gente se eu fosse você se poupava também né gente eita esse canal aqui é um incentivo pra vocês tá guardando dinheiro tá gente não gaste dinheiro com besteira vamos poupar a cada centavo eita quem poupa tem e quem guarda também tem olha só gente eita chuva de dinheiro olha só que beleza tesouro de economia eita vamos lá José Arnaldo meu filho eita gente olha ainda ficou um real dois realzinhos olha só gente dia sem gastar nada com besteira gente e vamos descobrir quanto tem aqui dentro olha a chuva quem guarda tem e quem poupa também tem calma aí agora a gente vai separar e já já voltamos tchau eita gente já estamos de volta temos ar de dois reais temos ar de cinco de dez de vinte cinquenta e de cem reais tá gente quanto será que ele conseguiu juntar em poucos tempos vamos poupar quem guarda tem e quem poupa também tem dez vinte vinte trinta já dá pra comprar aí uma cartela do bife do iam que é o ovo gente quarenta quarenta cinquenta sessenta setenta setenta oitenta noventa cem já tem cem reais de dois reais gente cento e dez cento e vinte cento e trinta cento e quarenta cento e quarenta cento e cinquenta cento e sessenta e dois reais cento e sessenta e dois reais de dois reais e agora vamos pra ar de cinco dez vinte vinte trinta quarenta cinquenta sessenta setenta oitenta oitenta noventa cem com mais dez cento e dez reais de cinco reais aí gente eita e agora temos a de vinte eita gente agora vamos a contar a de vinte quem popa tem e quem guarda também tem dez vinte trinta quarenta cinquenta sessenta setenta oitenta noventa cem com mais dez cento e dez reais aí gente mais cento e dez reais aí de dez reais uma de vinte olha gente achei que a novinha uma de vinte uma de cinquenta também olha só mais cinquenta e uma de cem e uma de cenzinho também gente olha só que linda olha gente cem reais mais cem reais olha só a minha economia caseira aí juntando dinheiro em poucos dias gente sem gastar nada com besteira quinhentos e quarenta e dois reais aí juntar em poucos dias gente se eu fosse você fazia também pop gente tchau e amanhã vou trocar no mercado e o valor que der eu vou colocar no banco beijo tchau 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 Obrigado.